Eu sei o que você fez. Mandou Darlene se afastar de mim. Eu já vi as fotos, ela não vai sair em capa nenhuma. Pelo menos agora não. Porque da próxima vez que ela sair em fotografia, vai ser vestida de noiva. Eu vou me casar com Darlene, querendo você ou não. Eu estou me lixando para a sua opinião. Você é que sabe de tudo, não é? Você é que é o esperto. Eu é que sou o destrambelhado. Eu é que não sei o que é menina ou mulher direita. Dá um tempo. Você é que não consegue mais conquistar mulher nenhuma, a não ser pagando. Nem consegue mandar mais em ninguém. Ninguém te respeita. Riem pelas suas costas. Por isso que tem essa mania de decidir a vida de todo mundo. Nem decide a sua. A Jaqueline te leva na coleira. A minha mãe te leva na coleira. Por isso que meu pai tem tanta raiva de você. Eu achava que era porque você queria mandar na vida de todo mundo. Mas não. É porque você é idiota. Dando ordens, dando ataques. Mas na verdade, faz papel de palhaço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto